Música Esse é o passinho do Romano no estilo Ula 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 Esse é o passinho do Romano no estilo Ula 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 Do da Tapa novento, põe o pé pro lado, faz tchurutchu e trava com a bunda Do da Tapa novento, Tapa novento, Tapa novento, Tapa novento Tapa novento, Tapa novento, Tapa novento, põe o pé pro lado, faz tchurutchu e trava com a bunda Trava com a bunda Eu descobri que tem as novinha, que que cai, trava com a bunda Estica a piroca e puxa a cabeça do meu pau Descobri que tem as novinha, que que cai, trava com a bunda Estica a piroca e puxa a cabeça do... Ela me instigou na sentada, enverguei ela na sarrada Se você não toma bala nem bafora fica sussa, então fica sussa Se você não toma bala nem bafora fica sussa, fica sussa Do da Tapa novento, põe o pé pro lado, faz tchurutchu e trava com a bunda Do da Tapa novento Põe os pé pulado, faz tchurutiu-tchurutiu E trava com a bunda, trava com a bunda Esse é o passinho do romano no estilo ula ula Põe os pé pulado, faz tchurutiu-tchurutiu E trava com a bunda, trava com a bunda